Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e o plano hoje é falar um pouquinho sobre o meu livro caseiro, Masmorra. Pra quem não sabe ou ainda não viu, é uma coisa que eu faço muito, que são meus próprios livros. E literalmente assim, sabe? Não é encadenação nem nada, é tudo bem, bem, bem feito com balas na cola e na dobradura. E aí eu fiz esse Masmorra, que foi o meu segundo nesse formato, só um segundinho, foi o meu segundo, né? Eu já tinha feito a minha versão Dominus do Fortaleza de Verdoló, que essa tá até encadernada, né? Com papel e tudo. E aqui eu tenho um livro de regras inteiro que eu fiz, né? Das versões, da versão que eu fiz pro Dominus. E agora eu tô fazendo esse Masmorra, que como eu vivo falando, eu gosto muito de Dungeon Crawl, é o meu tipo de aventura favorita. 90% do tempo eu estou jogando Dungeon Crawl, quando eu vou me envolver com RPG. Então eu resolvi compilar regras adicionais que eu gosto, tabelas, tudo em um só documento. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra falar pra vocês o que eu fiz e dar dica, né? Eu tô fazendo esse de Masmorra, e assim que eu terminar esse, eu vou fazer um de Rexcrawl, um de exploração fora daqui. Então aqui tá pra falar um pouquinho das tabelas que eu fiz. Algumas eu peguei de materiais que já existem, outras eu fiz porque eu precisava. Então é uma forma assim, né? Em vez de ficar caçando tabelas que eu gostaria, eu decidi fazer as tabelas que eu gostaria. Então eu vou falar aqui as tabelas que tem até agora, tá bom? Só qual a tabela, não vou falar item por item. Então começa falando com o tipo de Masmorra. Todas elas aqui são tabelas 1D8, porque acima de tudo eu fiz pensando no Pocket Dragon, Pocket Dragon não, sorry. Pocket Dungeon, que usa muito o D8, né? O Pocket Dungeon ele usa só 1D6 e D8. Então eu fiz D8 pra ter mais opções. Então começa com o tipo de Masmorra. Tem uma tabela aqui, templo, fortaleza, torre, mina, tal. Onde fica, tem outra tabela, fica numa floresta, panta, no deserto, nos arredores de um reino, numa vila abandonada, numa ilha, nas montanhas, em uma cidade grande. O propósito da Dungeon, por que ela foi feita? E aí eu sempre rolo duas vezes. Uma que é o propósito original da Dungeon e outra o propósito atual da Dungeon. Então pode ter sido uma prisão, refúgio, militar, religioso, habitação, extração de recursos, treinamento ou é totalmente desconhecido. Então eu rolo duas vezes. Vamos supor que na primeira deu militar e na segunda deu habitação. Então ela foi feita pra ser uma instalação militar, talvez um forte, talvez alguma coisa assim. E atualmente ela tem servido de habitação de alguma raça ou criatura específica. E aí tem das salas, né? Por exemplo, tem uma tabela aqui que eu sempre senti falta de onde o tesouro está localizado na sala. Não assim a direção, mas onde? Ele está dentro de um baú? Dentro de uma bolsa? Dentro de sacos? Está dentro de uma urna? Dentro de um cofre? Dentro de um barril? Ele está solto pela sala? Ele está dentro de um jarro grande? Ou ele está dentro de um caixão? Eu acho bem interessante. Não muda muito o gameplay, mas eu acho que dá um ar muito especial. Fiz uma tabela de armadilhas. Tem alguns jogos que só falam armadilha e você tem que ficar caçando, né? O que é? Então pode ser daido, veneno, magia, magia paralisante, dreno de energia, flecha, mordida. Temperatura da sala? Temperatura da sala, temperatura da sala, pode ser uma temperatura normal, muito frio, muito quente, só frio, só quente. Uma que gera umas regras interessantes é uma tabela de iluminação. Porque não quer dizer que tudo vai estar escuro. Então pode ter vários tipos. Então eu fiz assim, se cair de 1 a 3 quer dizer que não tem iluminação nenhuma. O herói tem que ter iluminação, senão ele vai ter penalizações enormes. 4 iluminação de tocha, 5 iluminação de velas, 6 algum tipo de iluminação mágica, 7 luz natural, talvez tenha algum sistema de espelhos, alguma coisa. E 8 luz orgânica, talvez tenha algum fungo luminescente, alguma criatura. Fiz uma tabela de mobília, uma tabela de características especiais. Por exemplo, uma mancha de sangue no chão, muito bolor e mofo, estalactites, quadros. Fiz uma tabela de cheiro, que eu acho interessante. Tabela de coisas estranhas. Fiz uma tabela de material de porta. É madeira leve, madeira pesada, metal, algum material desconhecido. E aí eu fiz algumas mais gerais. Por exemplo, quem construiu, de acordo com as lendas, o que se sabe? Pode ser que não se saiba. Por que que os aventureiros geralmente vão até lá? Aí tem a tabela, né? Em busca de tesouro, combater o mal, explorar, investigar, resgatar pessoas. Ou indeterminado, não se sabe. Qual que é a reputação da masmorra? Muita gente conhece, ninguém conhece, só os bardos conhecem. O caminho até lá, como é que é o caminho até lá? Então, fiz uma tabela. É tranquilo, acessível, complicado, exige dias de preparação, é muito difícil. Isso também vai gerar as preparações de viagem e talvez até a própria viagem. E eu coloquei em dias. Por exemplo, se for tranquilo e acessível, dois dias. Complicado o mais possível, três dias de viagem até chegar lá. Exige dias de preparação? Vão ser quatro dias. Muito difícil? Seis dias. Quase inacessível. Seis dias mais um desafio para encontrar a entrada. Tamanho da masmorra, se é sala, se é corredor. E depois que o herói termina a exploração, eu fiz uma tabela de o quão conhecida será essa exploração. Ninguém saberá, só conhecidos e família, outros aventureiros saberão. Qual que vai ser a repercussão dessa aventura que você acabou de fazer? E a última tabela que eu fiz foi quanto tempo desde a última vez que essa masmorra foi centro das atenções, em conversas e tudo. Algumas semanas, meses, alguns anos, décadas atrás, séculos atrás ou nunca foi centro? Então é isso. Eu vou fazendo assim, conforme as ideias vão surgindo. Eu sempre me perguntava, vai, seria tão legal se tivesse uma tabela tal, seria tão legal. E aí você até acha, tem, você pega ali, só que tá tudo espalhado. Eu resolvi colocar tudo no material só. E assim, pode parecer que algumas coisas aqui não sejam necessárias e não são mesmo, mas dá muito, muito, muita imersão quando você tá jogando. Por exemplo, eu gosto muito de jogar Dungeon Crawl, pra mim Dungeon Crawl é o ápice do RPG. Só que ao mesmo tempo eu gosto de fazer essa imersão. Eu não quero, não é um jogo que eu, eu não jogo Dungeon Crawl pra vencer a masmorra. Eu não tô nem aí se um personagem vai morrer, se não vai. Não é um desafio a ser vencido. É uma experiência a ser vivenciada no mundo da fantasia. Então tudo isso me ajuda muito. Pra quem gosta desse tipo, pra quem gosta, pra quem encara um Dungeon Crawl, como um desafio a ser vencido, como, né? Aí talvez não sirva muito não, mas aí você pode fazer tabelas voltadas pro seu tipo de gosto. Então é isso, gente. Fica aí a dica pra vocês fazerem algo parecido.